essa outra questão que chegou parece que é algo pessoal vamos ver o que eu entendo a história também não li, eu tenho esse problema, eu devia ter um filtro parabéns pelo podcast eu gostaria de uma ajuda com uma pergunta para o Diego meu namorado olha, já começou bom, por isso que eu quis trazer meu namorado foi casado está em processo de divórcio mas disse que não quer me assumir agora porque prejudicaria a partilha de bens deixando a ex com raiva ele está há seis meses separado dela me posicionei em relação a isso mas ele disse que agora não é o momento diz querer casar comigo futuramente ele está me enrolando? você entendeu né? tá, até porque é o seguinte o que ele falou é verdade o que o homem falou é real porque se deixar a outra mulher com raiva fode toda a separação, isso é real uma mulher com raiva amigo mas o homem já deveria ter uma quando o homem vai separar realmente da mulher ele tem uma data para separar ó, tal dia já está marcado a separação porque o homem quando quer separar ele já quer separar o quanto antes para resolver todo o problema o homem não deixa eu possegar esse problema tem seis meses que separou e não divorciou no papel, caralho exatamente então o que acontece? ele está aqui enrolando ele não está separando porque o homem uma vez eu lembro que na época que eu nem trabalhava com relacionamento eu dei essa dica para uma menina amiga minha ela falou assim ele falou que está separando a mulher e tal eu falei assim ó bota uma data para ele ó, tu tem até tal dia para separar então, já que está separando tem até tal dia se não for porque tu não está separando eu vou parar por aqui aí ela pegou por ele falar com ele ele foi lá realmente ele botou uma data separou dela e hoje estão casados até hoje falei o homem só mostra que ele vai separar quando ele bota uma data o homem precisa de data para tudo se tu marca um médico por homem não desde a data que ele vai ir orar ele não vai ele esquece ele deixa por tudo então o homem para tudo na vida ele quer ele tem data caralho quando ele vai jogar futebol com os amigos ele tem data ele não falta então assim ó se você não estabelecer uma data e não estiver disposta a sair fora se ele não cumprir isso tu vai continuar sendo amante e ele não vai separar da mulher ele e o homem o que eu ia falar eu penso em casar com você porque essa isso é algo que ele já percebeu que é o que você quer o que você mais quer eu vou usar exatamente isso para te manter disponível o que você mais quer o que você mais quer